Viver o cristianismo é muito difícil, pois ele se opõe aos desvios de caráter que socialmente são aceitos. A falsidade, por exemplo. Esta rede social em que estamos é especialista em colocar na vitrine os nossos fingimentos. Fingimos estar felizes, fingimos saber, fingimos ser amigos, ser caridosos. Tudo porque colocamos um alto grau de importância na validação que o outro faz da nossa vida. No evangelho de hoje, Jesus aborda o tema da falsidade. Ao encontrar Natanael, disse aos discípulos, eis um israelita de verdade, um homem sem falsidade. A frase não é sem motivo. Natanael havia duvidado de Jesus e disse, não guardou para si. Viver o cristianismo é muito difícil, pois ele se opõe aos desvios de caráter que socialmente são aceitos. A falsidade, por exemplo. Fomos educados para fingir. Disseram-nos que era educado fingir que gostou, fingir que queria. Salvo aguardando a delicadeza que precisamos ter com o outro, optando por não dar palpite quando ninguém pediu por ele. Quando se trata de questões essenciais, nunca, nunca deveríamos fingir, pois a verdade nos liberta. Ela nos livra de infernos futuros. Se não quer, diga. Não se submeta à facilidade do verniz social que normalizou a hipocrisia, fazendo aparecer educação. Não se submeta à facilidade do verniz social que não tem mais de 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 mais de